Olá, pessoal! Estamos aqui começando mais um programa Direito em Cena. Hoje eu tenho um convidado que é advogado, é professor, um estudante por aí afora que está à busca do conhecimento e também levar o conhecimento. Hoje eu converso com o doutor Tiago Leite, como eu já disse, é advogado e professor, inclusive aqui da FIPA em Patos. Seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado por estar aqui. Sempre muito bom quando nós estamos aqui no programa e temos como pauta pessoas como você, pessoas jovens que trazem uma boa bagagem e conhecimento. É assim como eu lhe defino um cidadão jovem que tem toda uma bagagem, já demonstrou para que veio. E hoje, Tiago, nós vamos conversar aqui sobre academia, sobre leis, sobre o direito e também sobre advogar. Por que não? Então, muito obrigado por estar aqui. É sempre uma satisfação imensa. Eu que agradeço, doutor Jonas, amigo de infância, nós somos também. Retribuo as palavras oferecidas à minha pessoa que tanto você quanto eu, quanto outros amigos também, batalhamos muito por essa ideia do conhecimento. Com certeza. Tiago, você é um cara que saiu da faculdade e passou um tempo e já ingressou no mestrado. Nós sabemos que isso não é fácil e nós sabemos o quanto é difícil cursar o mestrado. A exigência de leitura, o gabarito dos professores do mestrado, são professores que vêm já do doutorado, do pós-doutorado e é uma exigência muito grande. Como é que foi essa sua experiência no mestrado? Eu costumo dizer que hoje, na área do direito, você tem, pelo menos, vamos dizer assim, três possibilidades de foco. Uma, procurar a carreira da advocacia, focar, começar a se formar com isso. Outra, o concurso público e outra, a carreira acadêmica. É claro que uma não anula a outra. Há a possibilidade de tentar a carreira acadêmica, o concurso, a advocacia, etc. Mas tudo vem pela questão do foco. É claro que precisa ter um pouco de foco, um pouco de atenção. Após graduação, muitas vezes, como a gente diz, advogar é fácil ou não é fácil? Tem que ter dedicação. Plentear uma carreira por meio de concurso, uma carreira pública, também não é fácil. Precisa também ter esse foco. Muita dedicação. E a mesma coisa na academia. Precisa de muita leitura, muita dedicação. Precisa pensar. Como diz Nítulos Luhmann, o alemão, precisa observar. Isso tem que ser feito cada dia. A sua experiência de sair da faculdade e entrar no mestrado, como é que foi? Foi um choque? Não. Se habituou rápido, demorou, engateou um pouco, escorregou, mas conseguiu ali entrar realmente no prumo, como se diz. Como outros amigos também da vida acadêmica hoje, eu tinha, já nos anos antes da conclusão do curso, eu já tinha essa dedicação e esse foco. Como eu fiz muito movimento estudantil, eu fui um aluno, fui conselheiro universitário da Universidade Estadual da Paraíba, fui presidente do DCE da UEPB, tive uma representação, vamos dizer assim, estudantil, muito ativa no ensino superior. Ou então, chegar no ensino superior na pós-graduação não foi algo tão complexo para o meu entendimento. É claro que o nível de cobrança, o nível de conhecimento é um pouco mais elevado, mais exigente. Mas que é uma dedicação também, a ideia de passar alguns anos dedicando os estudos também tem essa contribuição. Como é uma nova fase, depois que você sai do mestrado e vai para a carreira docente também, né? Um novo aprendizado, uma nova fase na sua vida, isso é muito importante. Agora me diga aqui, como é que, que história é essa dos desaparecidos políticos? Pois é, doutor Jonas. A minha dissertação foi em torno do crime de desaparecimento forçado de pessoas, né? Que é um crime contra a humanidade, é um crime que está previsto no Tribunal Penal Internacional, como um dos crimes de lesa humanidade ou contra a humanidade. E eu estudei, eu fiz uma pesquisa sobre esse crime como vítima dos desaparecidos políticos, no regime militar, no regime cívico-militar, como hoje é bem chamado. E a perspectiva de julgamento e a perspectiva do poder judiciário hoje, na atualidade, diante desses crimes. É claro que eu tive que estudar muitas situações do desaparecimento de pessoas a nível mundial, a nível de Brasil atual, mas foi focado mais nessa questão do regime militar. O Brasil, tanto no período do regime militar como hoje, sofre com problemas de desaparecidos. Isso em todo o mundo, né? Mas uma coisa, de repente alguém desaparecer por conta de um grande amor. Então, né? Antigamente isso, a menina desapareceu porque fugiu com um grande amor. Ou por conta de um acidente, que infelizmente veio a óbito e de repente a pessoa fica desaparecida. Mas o trato, o crime que é de lesa humanidade é o crime que foi criado no nazismo, durante a Segunda Guerra Mundial, como uma arma de combate, uma arma sistemática de combate a opositores. Então, por exemplo, hoje existe o desaparecimento forçado de pessoas? Existe. Certo? Hoje existe todo mundo, é preocupação mundial. A Colômbia, hoje já buscando essa paz por conta do conflito com a SWAC e o governo, tem cerca de 30 mil desaparecidos. O Peru, depois do regime militar lá de Fujimori, também chega a 30, 35 mil desaparecidos. A Argentina ainda hoje tem 9 mil desaparecidos do regime militar, porque na Argentina as pessoas eram jogadas vivas de aviões em mar aberto. O Chile, 3.500, Uruguai, Paraguai e Brasil também compõem toda essa forma de combater um opositor interno desaparecendo. Então é algo muito peculiar. Por exemplo, alguns estudantes da UEPB que são no Timor-Leste, uma parceria com a ONU, com a UEPB. E no Timor-Leste, durante vários anos, teve um conflito de independência com Portugal e depois com a Indonésia, e que a principal arma de combate que a Indonésia utilizava contra os timorenses era o desaparecimento de pessoas. Então você chega na sua casa e desaparece com aquela pessoa. Por isso que a ONU vai tratar aí os tratados que a vítima não é só o desaparecido, principalmente aqueles que estão envolvidos. Porque imagine, na sua família desapareceu uma pessoa, de forma sistemática. Alguém foi lá e sequestrou e desapareceu com aquela pessoa. A dúvida é desgastante, né? Como hoje, até um tempo desde, por exemplo, algumas senhoras idosas, mães de estudantes desaparecidos, o regime da ditadura nem sequer deixava trocar o telefone, porque tinha esperança ainda do filho ligar para casa. Seja o que for, achava que ele tinha perdido a saúde mental, etc. Então, é uma arma de combate por alguns regimes autoritários, principalmente, né? Mas que em regimes democráticos ainda existem, que causam um dano muito sério à sociedade, às famílias, etc. Como a gente até brinca muito de sala dela, imagina um colega de sala desaparecer. Aquela turma não vai ter mais paz. A turma vai ter que desfazer para poder fazer outra coisa, porque não vai ter mais estudo. Não consegue ter estudo. Se é, às vezes, um infelizmente colega de sala chega a falecer, já é extremamente triste quando a pessoa desaparece. Exatamente. Isso foi bastante acentuado no período da ditadura militar? Do regime militar, foram, no Brasil, cerca de 500 mortes desaparecidas. Ainda hoje, tem cerca de 130, 140. E, por conta disso, inclusive, houve até uma condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, especificamente no caso do Araguaia, na guerrilha do Araguaia, que o exército foi combater aquela guerrilha. Isso por informes, inclusive, da Comissão Nacional da Verdade, pelo último relatório. E o combate foi, de forma sistemática, de matar o guerrilheiro e desaparecer com seu corpo. Então, por conta desses desaparecidos ainda, principalmente da guerrilha do Araguaia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil, depois de um procedimento, desde 1995, que veio pela Comissão Interamericana. A Comissão apresentou a denúncia à Corte Interamericana. E, em 2010, a Corte Interamericana julgou que o Brasil deveria encontrar aqueles desaparecidos, além de outros dispositivos que a sentença também trazia. Mas é demorado, né? É uma questão bem demorada, é uma questão que não tem como ter celeridade, ou tem algum mecanismo para que possa chegar realmente, fazendo investigação, e chegar a uma conclusão? Olha, isso vai depender muito da justiça de transição. Que isso, na área da ciência política, na área dos direitos humanos, é um dos pontos mais importantes da atualidade. Alguns regimes autoritários vão passar para os regimes democráticos, seja militar, seja pós-guerra, seja como na África do Sul, como no Apartheid. E essa transição é chamada de justiça de transição, e ela tem que ter alguns mecanismos, como, por exemplo, debater a história, tudo o que aconteceu, trazer à tona a verdade, reparar as vítimas e fazer uma reforma das instituições, né? Das instituições que são antigas, autoritárias e tal, para instituições democráticas, e, principalmente, fazer a justiça. Tentar trazer aquilo que aconteceu como crime e tentar se fazer justiça. Até pela questão social, não especificamente sobre a vítima, mas por uma questão também de construção de sociedade. E isso não é tarefa fácil, mas também não é tarefa tão complexa como tem acontecido nos anos aqui no Brasil. Só para você ter ideia, no caso do Peru, que imediatamente, assim, que acabou o regime, né, o conflito lá de Fujimori com as guerrilhas, né, que foram também guerrilhas bem sangrentas, de imediatamente, em dois, três anos, houve todo um processo de criação de Comissão Nacional da Verdade, de reconstrução das instituições democráticas, etc. No Brasil, é algo que vem se arrastando há muito tempo, né? Inclusive, uma das grandes dificuldades da Comissão Nacional da Verdade foi, no tocante, os documentos das Forças Armadas. Que, por mais que as polícias civis já entregaram vários dos seus documentos, já abriram seus arquivos, ainda é persistente, ainda existem documentos que estão, vamos dizer assim, carimbados como secretos, né, e estão relacionados ao regime militar. Uma das coisas que o regime militar nunca abriu mão foi de registrar tudo o que acontecia. Isso, várias, a gente tem uma literatura vasta sobre isso. Inclusive, foi uma questão até de segurança. Exato. O alto comando tinha esse caralho para dizer, pronto, se alguém abrir o bico do que aconteceu, a gente tem tudo registrado. Só que, até hoje, isso não veio à tona, né? Não veio no governo Lula, não veio no governo Dilma. Pequenos passos, né? Pequenos passos existiram, mas ainda é algo que a nossa história, você como um historiador sabe, a nossa história ainda está por ser contada. Verdade. Falando em direitos humanos, que é muito importante, muito fundamental isso, como você enxerga hoje a atuação dos direitos humanos para soluções nesse sentido? Veja só, é uma pergunta... Até porque, assim, hoje nós vemos o seguinte, a falta de informação das pessoas com base, em uma notícia, por exemplo, já vi jornalistas falando por que que os direitos humanos não estão lá chorando junto com a vítima, a mãe da vítima, no caso. Mas está lá para segurar que o bandido vai ser bem tratado na cadeia. Ainda existe muita essa confusão, direitos humanos, o que que são os direitos humanos, o que que os direitos humanos vai fazer, como será aplicado nessa determinada circunstância? Nota também que a população, em boa parte, tem essa confusão? Sim, claro. Isso é um debate para horas e horas de programa, né? Mas, de imediato, o que é importante a gente ter uma ideia? Nem tanto o mar, nem tanto a terra. Nem a gente pode ter uma paixão por direito. O direito de ser algo na construção da modernidade também, que trouxe um bem importantíssimo para o ser humano, mas também esse direito traz outras coisas não tão boas, né? Mas, e também a gente não pode esquecer que a nossa construção de sociedade moderna é fundamentada em direitos, principalmente fundamentais, direitos inerentes ao ser humano. A gente tem que destacar a diferença entre grupos de direitos humanos e os direitos humanos como norma, como direito, certo? Esses grupos de direitos humanos, eles, inclusive, são passíveis de críticas. Então, não só os grupos que são denominados como direitos humanos, mas um sindicato defende que tem direitos fundamentais, direitos humanos, uma organização de bairros defende também direitos humanos, né? A própria administração pública também pode defender a concretização desses direitos. E podem existir críticas. Ah, porque determinado grupo só se limita aí, só aquilo. Mas a gente não pode esquecer que a nossa construção de direito, a nossa construção de constituição, a nossa constituição de modernidade é fundamentada em direitos inerentes ao ser humano. Então, a gente não pode, ao mesmo tempo, dizer que a Constituição brasileira é a Constituição cidadã, que é algo importantíssimo, que, por exemplo, defender que o indivíduo entra no serviço público por meio de concurso e pode utilizar um mandado de segurança para isso, pode utilizar um instrumento de direito para garantir aquela vaga, e, ao mesmo tempo, esse mesmo indivíduo negar ou perpetuar, por exemplo, uma tortura a determinado indivíduo porque acha que aquele indivíduo não merece ter garantido aquele direito que foi garantido a ele. Então, se o direito de não ser torturado é o mesmo direito constitucional como o direito ao concurso público, como o direito fundamental à seleção pública, a ser igual perante a Constituição e perante a lei. Então, a gente precisa entender que a nossa construção de modernidade é uma construção constitucional, uma construção do direito, uma construção de direitos fundamentais e uma construção a nível internacional de direitos humanos. Se a gente nega isso, a gente tem que negar a modernidade, a gente tem que negar toda a construção da sociedade e, no máximo, propor uma nova construção da sociedade. Como os críticos dos direitos humanos, os críticos de forma mais radical desses direitos, não propõem, a gente entra numa discussão vaga. Mas, na realidade, a gente tem que conhecer, também sem nenhuma paixonice, e achar que todos os direitos são coisas maravilhosas, mas dentro da construção humana que nós temos do direito, os direitos humanos têm suas vantagens e estão ligados à nossa construção da sociedade atual, que não pode ser negada, mas também precisa ter esse cuidado de como o Estado vai aplicar esse direito, como a gente vai garantir esse direito. Absolutamente. Pessoal, infelizmente o tempo é pouco. Doutor Tiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sempre uma conversa muito boa, muito salutar. As informações são passadas, são informações precisas. Então, a gente tem que finalizar. Deixo aqui o meu muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Jonas. Eu que agradeço a TV também. Estou sempre à disposição. Ótimo, excelente. Pessoal, conversei aqui com o doutor Tiago Leite, professor da FIP e também advogado. Muito obrigado pela sua audiência. E lembre-se sempre, fé na vida, fé em Deus e que Deus abençoe a todos nós.